Eu sou Camila, eu sou uma adicta em recuperação, estou com 8 anos e 18 dias limpa, o mais importante sempre é o dia de hoje. Estamos aqui no Centro Terapêutico Reviver para o tratamento de dependência de álcool e outras drogas. Um dia estava eu, Camila e outro amigo da gente, a gente veio com essa ideia de montar uma comunidade para ajudar essas pessoas mais carentes, que não tem plano de saúde, não tem um poder aquisitivo para custear uma internação. E nós tentamos conduzir os 12 passos de acordo com o indivíduo, tratar o indivíduo realmente de forma única. Então para cada indivíduo a gente costuma utilizar as programações de 12 passos de uma forma diferenciada. Aqui no Reviver eu me encontro, só por hoje, limpo, com mais firmeza, com mais dedicação. Temos grupos, a partir do amanhecer, às 7 horas, temos um grupo de oração, que me proporciona junto com meus irmãos, viver mais sóbrio, viver em harmonia, viver de uma nova maneira diária, sem drogas. Temos o serviço da casa, que é desde o capinar, a limpeza em geral. É onde forçamos, como exemplo de um novo trabalho que vamos ter lá fora, que não possamos ter a cabeça focada em drogas. Hoje eu quero ter IC, um novo pai, um novo esposo. uma nova criatura, me tornando um pai diferente, não sendo aquele pai drogado, não sendo aquele companheiro drogado. Hoje eu quero ser, em viver, irmanados, para ir a grupos de AA, a grupos de NA, que me fortalece muito. Foi um projeto baseado no amor, em que nós tivemos a ideia de abrir um tratamento onde fosse diferenciado, um tratamento onde realmente fosse mais humanizado, um tratamento onde a pessoa fosse tratada como um indivíduo, uma pessoa única, com sua dificuldade, com tudo aquilo que levou essa pessoa a vir, a fazer o uso pela primeira vez, e a progressão do uso em si. Tenho 28 anos de idade e conheci as drogas ainda na adolescência. Então, com 15 anos eu já bebia, com 16 eu já tomava altos porres, mas até então eu achava aquilo super normal e achava, por sinal, até interessante. E foi uma trajetória muito longa até chegar à primeira internação e vieram outras e outras, porque eu não conhecia nada sobre essa doença chamada adicção. Foi migrando de grupos, foi migrando de amigos e as doses foram aumentando, as drogas foram mudando, a sensação não era mais a mesma. Acreditamos nessa capacidade de recuperar pessoas que muitas vezes são desacreditadas pela família, também pela sociedade, onde a gente tenta buscar resgatar novamente a vida, resgatar o amor próprio, resgatar a sua família. E muitas dessas pessoas que a gente já, ao longo desses quase três anos, a gente vem nesse resultado, né? Família se reconstruindo, né? Pessoas começando a voltar para a sociedade, ser produtivo, trabalhando, tendo sua própria vida, né? E esse projeto de Reviver nasceu e hoje ela vem colhendo alguns bons frutos, né? São essas pessoas que hoje deixaram de ficar na margem da sociedade e começaram a se inserir na sociedade. E hoje eu estou conseguindo resgatar principalmente a minha confiança, a confiança da minha família e futuramente a confiança na sociedade, porque eu era um cara que não produzia mais, todas as áreas da minha vida estavam abaladas, afetadas. A área dos relacionamentos, a área da família... Então... E eu não entendia por que eu não funcionava, né? Até que um dia uma pessoa de boa vontade, que eu voltou a me explicar essa problemação através do espaço, e disse que eu sofri de uma doença, né? E ela era progressiva, impurável e fatal. No entanto, eu não botei muita fé nisso. Tive que sofrer bastante, realmente, para reconhecer que eu tinha essa doença. Então, eu já era um cara disfuncional para a sociedade, ia trabalhar alterado, às vezes eu não ia trabalhar de forma alguma, e eu não entendia por que aquilo acontecia. O uso de droga era só a ponta do iceberg, né? Eu tinha muito mais coisas abaixo disso para me trabalhar, né? Que são os meus defeitos de caráter, que muitas vezes me levam à necessidade de usar. E através disso, hoje, vem transformando a minha vida, né? Eu fui desacreditado, né? A minha mãe e meu pai muitas vezes não acreditavam na minha capacidade de mudança. Muitas vezes quiseram desistir de mim. Relacionamentos, casamentos que se acabaram ao longo da minha adicção, né? Empregos, muitas vezes que eu abandonei empregos por conta... Nunca tive uma carteira assinada, né? Por conta da minha adicção. E já hoje, buscando essa nova maneira de viver, isso vem se revertendo. Hoje eu já trabalho de carteira assinada, né? Hoje eu já tenho a minha própria casa junto com a minha família. Hoje eu comecei verdadeiramente a ser um cidadão, né? Pagar meus impostos, uma coisa que nunca na minha vida eu tinha feito isso, né? Ser uma pessoa mais proativa, era um cara sempre deixando que as pessoas resolvessem as coisas por mim. Nunca chegava a ter a atitude de resolver minhas próprias coisas, né? Sempre procurando e deixando que meu pai ou minha mãe resolvessem as coisas por mim. E hoje, graças a um poder espere o Deus na minha compreensão, eu venho cada vez mais me focando na minha própria realidade, né? Das minhas responsabilidades. Quando eu vejo as minhas filhas hoje dormindo, eu vejo o quanto hoje eu posso passar pra elas de segurança, né? Onde realmente hoje eu posso ser um pai, como eu posso ser um filho, como eu posso ser um esposo, né? Hoje, graças a esse programa que muito me ensinou. Tchau, tchau.